Olá gente, eu sou o Dindy Galvão e esse é o nosso canal. Mais uma vez, nosso carinho todo especial a todos vocês que nos acompanham através do Youtube, do blog do Dindy Galvão, de nossas matérias em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, nosso carinho especial a você que alguns dias já confia em nosso trabalho. Bom gente, acompanhando todos os acontecimentos atualizados do Brasil, nós chegamos a uma conclusão de que, infelizmente, a política está em todos os momentos. E o pior é quando transformam fatos que não deveriam em oportunidade para a política. E embora o diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, bem no início da pandemia, lá em março, ele tenha dito que não era bom politizar o vírus, ele se dirigia naquela oportunidade ao governo norte-americano, mas todos nós sabíamos que, de alguma forma, estava alcançando os políticos brasileiros. Porque o que está acontecendo nos tempos de hoje? A situação, de fato, é dramática, todos nós sabemos. O Brasil vive uma situação nunca vivida em toda a sua história, mas o problema maior do Brasil não é apenas o vírus, mas a política que politiza o vírus. Ou seja, os políticos brasileiros que estão aproveitando esse momento de pandemia para poder fazer algumas ações nos seus governos, onde eles são os beneficiados e nunca a população. Esse é um fato. Outro, falando de política, na segunda-feira, 25 de maio, a MUP, a Associação Municipalista, a Associação dos Municípios do Estado de Pernambuco, fez uma videoconferência com a presença da maioria dos prefeitos dos municípios, do Harold, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, de dois senadores, Fernando Bezerra Coelho e Humberto Costa, e de 14 deputados federais, e como tema tinha as eleições municipais. O que percebemos no debate entre os deputados federais, que é quem vão tomar decisões, e os senadores, é de que não há clima em Brasília para o adiamento das eleições, ou melhor, a prorrogação de mandato dos prefeitos e vereadores. Se levou em consideração até o cenário político do Japão, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, enfim, tudo, menos a opinião dos próprios prefeitos. O que me leva a questionar é isso. O senador Fernando Bezerra Coelho chegou a dizer de que o ministro Barroso, que tomou posse na segunda-feira como presidente do TSE, iria fazer uma análise de como esses países estão se comportando, países que vão realizar eleições este ano, estão se comportando diante do cenário promovido pela pandemia. Para poder, a partir daí, tomar uma decisão, ou melhor opinar sobre o melhor caminho a decidir em relação às eleições municipais do Brasil. A pergunta eu faço mais uma vez. O ministro vai levar em consideração o que for visto nos Estados Unidos, o que for visto no Japão, o que for visto na Coreia do Sul, menos a opinião dos prefeitos, menos o que está acontecendo no Brasil. Enquanto isso, os deputados federais já chegam a uma conclusão de que vai ser possível adiar as eleições para dezembro, mas não prorrogar os mandatos. A pergunta é, por que realizar em dezembro e não prorrogar os mandatos? Por que não unificar as eleições no Brasil se esse é um anseio da sociedade? E essa é uma grande oportunidade para fazer aquilo que é o necessário. Que, por sinal, até a ditadura militar tentou. Até a ditadura militar tentou. E a democracia hoje, infelizmente, não quer chegar a nenhuma conclusão em relação a isso. Vamos falar agora de um cenário mais amplo, do que está acontecendo aí em Brasília. Olha, a gente percebe que o Tribunal Superior, o STF, ou melhor, Superior Tribunal de Justiça do Brasil, resolveu, através dos seus ministros, tomar decisões monocráticas onde, de alguma forma, interfere em decisões de poderes, porque a Constituição prevê a necessidade de um trabalho harmonioso entre os três poderes e, com total independência, registra-se, com total independência, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. mas nós estamos observando que não está havendo nem a harmonia nem a independência. Eu vou dizer por quê. Há alguns pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados contra o Presidente da República. No mês de abril, o ministro Celso de Mello determinou, dando até prazo, para que o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se pronunciasse a respeito de um desses pedidos de impeachment. Aí é uma interferência. A Constituição diz, e o Regimento Interno da Casa, que é prerrogativa do Presidente da Câmara, fazer a análise inicial e chegar à conclusão se leva adiante ou não o pedido de impeachment contra o Presidente da República ou quem quer que seja. Mas o Ministro Celso de Mello resolveu, então, interferir na independência da Câmara dos Deputados e determinou, dando prazo ao deputado Rodrigo Maia, para que ele se pronuncie. Tudo bem. Lá no Senado Federal, existe doze pedidos de impeachment contra integrantes da Suprema Corte. Doze. Até esse momento, o Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não se pronunciou. E por que um dos ministros do STF não determina, dando prazo ao Presidente Davi Alcolumbre, para que ele se pronuncie a respeito dos pedidos de impeachment protocolados no Senado contra os integrantes da Corte? São questionamentos a ser feito. E são respostas essenciais a ser dada. E a sociedade brasileira espera essas respostas. Com relação ao Presidente Davi Alcolumbre, eu vou lembrar aqui uma história rapidinho da Davi Alcolumbre, para que o senhor possa, então, ao sentar na cadeira de Presidente do Senado Federal, poder, então, fazer uma análise mais profunda das suas obrigações e da necessidade de cumprir com mais compromisso o exercício da função. O senhor é do DEM, o DEM veio do PFL, que veio do PDS e que veio da Arena. A Arena surgiu para dar sustentação ao governo militar. Através da Arena, o Pernambucano Nilo Coelho foi eleito Senador da República em 1978, que foi sinal de uma eleição ainda hoje questionada, porque naquela eleição tinham três fortíssimos candidatos. Jarbas Vasconcelos, MDB, Nilo Coelho, Arena 1 e Cid Sampaio, Arena 2. Jarbas foi o mais votado, mas, como a ditadura acreditava as regras, resolveu, então, somar os votos de Nilo Coelho de Arena 1 e Cid Sampaio de Arena 2 e as duas votações juntas superaram a de Jarbas e, por isso, Nilo Coelho foi eleito Senador da República e, diga-se de passagem, um belíssimo Senador. Chegou no Senado Federal e representou muito bem não só Pernambuco, mas o Nordeste. Foi eleito Presidente do Senado e, quando a Arena já era PDS sob pressão da ditadura militar para que o Senado se agachasse às vontades do Executivo, o Senador Nilo Coelho foi à tribuna e imortalizou a frase dizendo eu não sou presidente do Congresso do PDS, eu sou presidente do Congresso do Brasil. Que o senhor Davi Alcolume se apegue à história do próprio Senado para poder se aconselhar para tomar melhores decisões em favor da nação. E seria bom principalmente que o senhor pudesse se aconselhar à história desse bravo senador Nilo Coelho para que o senhor possa entender que o senhor não é presidente do Congresso de Justiça nem do Congresso de Executivo. O senhor é presidente do Congresso do Brasil. Bom, gente, esse é o canal do blog do Indy Galvão no YouTube. Mais uma vez, nosso carinho pela sua participação. Continue com a gente e se inscreva. Seja mais um nesse canal de notícias. e se inscreva. Tchau, tchau.